Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu trouxe um vídeo que é uma junção de ideias que vocês tinham me dado lá no meu insta, que é Malu Altman Que é uma rotina de domingo comigo, eu gravei um domingo inteiro pra vocês, então teve um insta de vlog junto, mais um dia preguiçoso vendo série e tal Então espero que vocês gostem e vamos pro vídeo Eu e minha mãe a gente tá almoçando, minha mãe fez, fala o que tu fez mãe Então esse suco de uva aqui foi a vovó que fez, né, o suco de uva de verdade feito pela vovó Valeu vovó Aqui tem uma couve... ai, crespa Daí tem uma farofinha de cebola Aqui tem um creme de milho com molho branco Feijão arroz Então, gente, seguinte Preciso lavar o cabelo, que não tá dando Vou tomar banho Daí eu tenho que também fazer umas coisas pra escola, tenho umas três tarefas De um negócio de matemática Quero fazer uma página do meu bullet journal Quero mostrar pra vocês também a página que eu fiz nova E também vou ver série, mais tarde e tal É um vídeo bem aleatório E queria dizer que essa câmera está pesada pra caramba Que eu inventei de... ai Eu inventei de gravar com a minha câmera normal E não com o meu celular Porque vlog geralmente eu gravo com o celular, né Porque não é tão pesado E agora essa câmera está quase caindo na minha cara E eu tô tendo que segurar com as duas mãos Mas é isso, vou lá tomar banho E depois eu volto Agora antes de tomar banho Eu lembrei que tem um negócio que eu quero mostrar pra vocês Minha mãe falou que era legal mostrar no vídeo E alguns de vocês comentaram já comigo Que queriam ver o que eu usava na pele e no cabelo Então eu vou começar pela pele Ignorem a luz não tá tão boa Mas é porque hoje tá chovendo muito E daí tá bem escuro Mas eu uso esse sabonetinho Isso aqui é a minha dermatologista que me indicou Por causa da minha pele que é mais oleosa E também de umas espinhas que eu tava E eu uso esse aqui da Vichy Ou... Ah, sei lá como vocês falam, bro Eu falo Vichy E já é limpeza profunda Ele é um sabonete que eu passo duas vezes por dia Um de manhã e um à noite Eu passo no rosto E às vezes nas costas Daí eu passo Eu vou variando entre esse Que também é da Vichy Que é pra balancear a pele e tal Eu não sei direito explicar Mas é esse aqui Ele é... Ele ajudava com as espinhas E também esse Esse aqui é um gel secante Olha, dessa marca aqui Galderma E... Ou é bem exact a marca Não sei É uma dessas duas E ele é pra secar a espinha E daí Esse eu acho que é mais forte E esse mais fraco Então eu ia variando Ainda vou Um dia um, um dia outro Todo dia eu também passo Esse protetorzinho aqui Da La Roche Pussay Ele é 30 Eu devia ter comprado 70 Porque eu sou quase um fantasma Se vocês ainda não perceberam Mas é isso Eu uso esse aqui todo dia também E pra cabelo É... O meu cabelo é mais oleoso também E eu uso esse aqui Que ele é... O da Elceve Hidra Detox É... As pontas do meu cabelo Elas são mais sequinhas E a raiz é mais oleosa Então ele... É pra cabelos oleosos E pontas desidratadas Então é perfeito pro meu cabelo E ele é muito cheirosinho E daí tem condicionador também E de shampoo Eu tô variando com esse aqui Da Pantene também Que a minha mãe comprou Ele é bem bom Eu gosto de shampoo transparente É melhor pra quem tem cabelo oleoso E é isso Então eu vou variando Um ET passando pelo seu vídeo Mas enfim, gente Tomei banho Estou com a minha toalha Certinha Ela tá certinha Como vocês podem ver E botei a minha camisolinha E também pra vocês verem A minha maturidade Que é muito alta Minhas meinhas De cerejinha Que nem cabem mais direito em mim Pra vocês terem uma noção Mas... É isso E aqui tem roupa tacada Olha que lindo É... Eu vou pentear o cabelo Né? Porque é bom, né? É ruim ficar com ele assim Agora que eu passei o creme Eu vou passar também Isso aqui Ah não, isso aqui Isso aqui Que é um creminho De... Pra passar no cabelo Pra reparação total E eu passo... Eu não passo todo dia Eu passo só às vezes Às vezes quando eu faço Uma hidratação Eu faço com outro creme também E esse aqui eu passo Antes de secar o cabelo Também Ele é bem... Bem bom Ele... É... Eu passo antes de secar Porque ele tem proteção térmica Né? Então não queima o cabelo Com o secador Ou caso você use a chapinha Né? Peguei aqui meus livros É... Meu estojo também Eu coloquei aqui E a primeira tarefa É em inglês Página 3 Exercício 1 e 2 Então vamos lá É... Esse aqui é o livro de atividades Que a minha escola Tem E aí... É só... É mais exercício Entendeu? Eu acho que eu não fiz É de inglês É... Não fiz essa aqui Vamos fazer isso então Vamos lá 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 Eu terminei, deu e vou corrigir na sala, né, eu não sei se tá tudo certo, e agora eu tenho que fazer a tarefa de texto, e texto é nesse livro aqui também, aqui, ai, eu acho que eu já fiz, é, eu acho que eu já fiz, ó, terminaram a página 9, eu já terminei, eu fiz na sala, né, porque ela deu tempo pra fazer, e quem não terminasse, fazia em casa, como eu já terminei, estou livre, agora eu tenho que fazer matemática, é nesse livro aqui também, Página 6, exercício 8 e 11, matemática 6, não fiz, ah não, pera, eu fiz a 8, ah não, eu fiz a 8, que tá feita aqui, e a 11, eu falta isso pra eu terminar, falta 1, 2, 3, 4, 5, falta 5 pra eu terminar, eu já fiz mais da metade, Então eu vou fazer aqui, e é nóis Primeira coisa, começou a chover muito do nada, já tava chovendo, mas agora tá, tipo, muito E outra coisa, eu fiz aqui, terminei os exercícios, e as duas últimas eu não lembro direito qual é a regra pra fazer elas, porque eu deixei meu caderno de matemática no armário da escola, e lá que eu escrevi tudo Mas tudo bem, amanhã eu já resolvo isso, tá lá no caderno, terminei minhas tarefas, agora vou fazer uma página do meu bujo Dando uma pausa nos estudos, porque eu vou jogar Free Fire com as minhas amigas agora, e aí daqui uns 15 minutos eu volto lá pra fazer o bujo, ok? Hoje eu vou fazer com vocês essa página aqui, porque desse lado eu não sei ainda o que eu vou fazer Que vai ser, é dessa inspiração aqui do Pinterest, que é savings, que é tipo, dinheiro que eu tô guardando Eu vou desenhar esse potinho E vou botar, tipo, a data e quanto dinheiro eu vou botar naquele dia Eu não vou botar, eu vou só fazer, tipo, com vocês E vai ser bem legal Vamos lá Vamos lá Terminei de escrever tudo com o lápis, ficou assim E agora eu vou contornar com caneta, eu vou usar essa aqui que eu sempre mostro, que eu adoro Micron, Pigma, Pigma Micron, a minha é 05, é 05 E eu vou copiar tudo E aí E aí E aí E aí Ó, terminei de contornar, ficou assim Eu sou tança e eu escrevi o cifrão errado Era pra ser pra lá e eu fiz pra cá Mas tudo bem Daí eu contornei aqui com a pontinha da Tombow, com a pontinha menor E o resto com a Pigma Micron E vai funcionar assim Eu tô esperando secar pra eu apagar, tá bom? E daí eu vou passar esses dois marca-textos aqui, o verde e o amarelo da Estabilo Pra fazer uns detalhes E daí, por exemplo, ah, eu cheguei, vamos supor, a 500 reais Tal dia Daí eu vou marcar, pintar essa linhazinha, entenderam? E aí dá isso aqui pra isso E eu peguei lá de inspiração lá do Pinterest Vou começar a apagar algumas aqui Deu, ficou assim, agora que eu apaguei E eu vou usar os marca-textos pra alguns detalhes Como eu tô pensando em passar o amarelo aqui, ó É, eu vou fazer isso Eu vou passar o amarelo em cada quantia Ou fazia tempo que eu não usava esse marca-texto da Estabilo aqui Porque eu tô deixando ele em casa E tô levando pra escola os da Faber Que são menores de, tipo, mais compactos Daí não ocupam todo espaço, ó São esses aqui os da Faber E esse é maior Nossa, e a pontinha é bem diferente Fazia tempo que eu não usava esse daqui Agora eu vou usar o verde Pra decorar aqui, ó Deixa eu ver se tá passando muito pro outro lado Passou um pouquinho, ó Mas tudo bem, é normal isso É, tudo bem Passou um pouco, mas eu faço alguma colagem lá do outro lado Agora eu vou pegar a minha brush pen da Karandashi Que ela é cinza E vou usar pra fazer a sombra aqui Beleza, agora aqui Ok, agora eu vou... Ah, acho que agora tá pronto Eu não vou... Eu ia pintar aqui, mas acabei desistindo Nesse exato momento Porque eu achei que ficou legal assim Ó Gostaram? Comentem aqui E é isso Essa página que eu vou fazer por hoje Um pequeno adendo aqui Que eu, Tansa Tinha esquecido de Pôr o R na frente do cifrão Então era como se fosse dólares Mas agora já ajeitei Porque aqui a gente trabalha com reais Né, meu bem? E agora tá certo A Siri É, então Fiz um negócio lá E eu e minha mãe A gente pediu coisa no iFood, né? A gente pediu donuts E pizza É tipo mini pizza E gente Eu não sei se o cara vai chegar Porque pra vocês terem uma situação Da minha rua Como tá Rapidinho Olha como tá a minha rua Tá toda alagada Alagamento de leves Tipo O carro Carros são como barcos Não é mesmo? Tamo vendo Lost Eu e a mãe E chegou o Rango A gente pediu Eu já escolhi Eu acho donuts e pizza Ó Abre Ó Que fofo Mostrei Ah, essa é a pizza da mãe Que é vegetariana E a minha é quatro queijos Ah não Aí são os donuts O meu é esse aqui Que é de banoffee E o da mãe é esse Que é o tradicional E Cadê a outra pizza? Ah, a outra pizza tá embaixo Ah, e as pizzas estão aqui Tem as duas pizzas ali Minha mãe blogueira Está tirando foto De seu donut Olha que blogueira É Vou botar aqui a câmera Pra carregar Porque eu vou ver série, né Então não tem muito o que eu filmar E também tá acabando a bateria Mas é isso Eu tô vendo Lost É muito bom Tem lá na Netflix E é isso Então gente Agora já é nove e pouco Fiquei vendo série até umas oito horas Depois eu fiquei no celular e tal E é isso Eu jantei também Eu comi uma sopa E eu não lembro o que que era Acho que era de abóbora E tava muito boa Mas é isso O vlog fica por aqui Espero que você tenha gostado Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei aqui embaixo Não se esquece De se inscrever no canal aqui embaixo Me segue em todas as minhas redes sociais O Insta é maluautman O de estudos é maluautmanstudies E meu Twitter é maluautman1 Eu tô sempre interagindo por lá com vocês Um beijão Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo E tchau